Ah, que lindo Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Métilão Longemão de mim Me dizem que eu sou feia Meu andar desengonçado Meu nariz é engraçado Minha velha de trovão Que pareço desentada Sempre estou descabelada E por mais que eu me arrume Sou mais feia que um canhão Só sei que é verdade Ai, a gente faz Longemão de mim Eu que incomode muita gente Métilão de mim De onde tirou as meias? De alguém que não está na lista dos que supostamente gostam de mim Que supostamente dariam a vida por mim e que eu supostamente daria a vida por eles Olha, eu estou te perguntando, de onde tirou as meias? Não me faça um discurso filosófico Marci, ganhei do Nicolás Mora O que? Do que você está falando? É sim, ele se comoveu, se comoveu e me comprou as meias Porque eu sou o irmão e todos os desgraçados que trabalham nesta empresa não fizeram mais que zombar de mim Você aceitou as meias do Nicolás Mora? Ai, que vergonha, Patrícia Eu prefiro uma humilhação que duas dúzias de humilhações Passem uma boa noite Boa noite, Nancy Boa noite Boa noite, Nicolás Tem certeza de que prefere ir comigo? Claro Marci, a que horas vai passar para me pegar amanhã em casa? Olha, esquece Eu tenho muitas coisas para fazer amanhã e você precisa estar aqui às oito Não quero problemas com aquela mulher Marci, então eu vou ter de vir de ônibus outra vez Olha, é simples assim Se eu vou te pegar, eu vou com o Armando O que você prefere, né? O ônibus Certo Que estamos abusando dela E como já abusaram bastante dela Olha, a Bete O seu Armando abusou muito dela Meninas, aquela não é? Será que é? É a Bete? Parece que sim Bete! Bom dia, menina Você devia ir com atualidade Claro, quando você tem carro é fácil Mas para nós é uma audiência Ah, Bete Conta para a gente de onde você tirou esse carro Eu comprei Vocês gostaram? Muito, muito lindo Mas eu esperava que comprasse um carro digno de um presidente Talvez com o que sim o doutor mora Não, não, Sofia Eu já disse para vocês que essa época passou Além disso, esse carro não é para a presidência da economia É para a Beatriz Pinzão Solano E também sou eu que batalhar com o meu salão Não é pelo fato de eu ser presidente Que eu vou me fantasiar de presidente Eu não vou fazer o que não quero fazer Nem vou fazer o que não quero ser Esse carro é o que eu quero Ah, é isso aí, Bete É isso mesmo, eu adorei Ah, eu adorei Podemos ver o carro com quem? Ah, deixa eu só Ah, deixa eu, pode deixar Eu ajudo Ah, dá licença, dá licença Dá licença que eu vou descer Eu vou descer, dá licença, sai Aqui, aqui, aqui Ai, aqui eu não posso Estou aqui, motorista É melhor descer na esquina Eu vou descer na esquina Senhor, já estamos na esquina, senhor Para que eu vou descer Para de um tratado, para Pera aí, moçinha Eu não posso parar onde você acha que eu tenho que parar Não, calma de outilho que eu posso te processar Para isso, para de um desgraçado Ou será que vai me levar até sua casa? Se for me levar até sua casa Então me dê uma vida boa, porcaria Mas com muito prazer, gatinha Pode deixar que eu te leva Mas com muito prazer, gatinha Pode deixar que eu te leva Minha bosta, por que eu não sou pra um carro? É isso que eu vou fazer E assim, se eu ando de ônibus É por pura diversão Desgraçado Sai daí, sai daí, bota E então, doutor Mora Não combina comigo? Sim, sim Parece um brinquedo O carro, né? O carro Ai, Betty, Betty Nós temos que inaugurar este carro, querida Ainda hoje à noite Vamos Garro da Betty Olha Isso aí, oxigenada O que acha do novo carro do cartel? Não é emprestado Nem do namorado Ela comprou o carro com o dinheiro dela E aposto que não vai deixar que seja apreendido Bom, já chega, meninas Bom, sim Eu vou fechando o carro Podem ir Betty Eu quase ia queimando o teu filme, não é? Contando aí na frente do seu ex-namorado O que aconteceu da outra vez no carro dele Não, isso não é grave, Ana Maria O grave É o que vocês andam falando pelos corredores E o que a dona Marcela escutou Nós temos que conversar, meninas Ai, eu sei Sussurra, menina Que boca, vamos lá Entendi, do que a Betty está falando? Ai, eu nem faço ideia Que fofocas andam por aí Ai, Pati Ah, Betty Betty, por que não conto o que está acontecendo? Ah, vamos para a sala de reuniões Porque aqui não se pode falar Ai Vamos nos aprender de uma maneira muito elegante Na sala de reuniões e tudo Oi, Pati Como vai? Como acordou? Assim, assim Tá bom Depois conversamos Tenho que levantar mais cedo que de costume Mais cedo do que quando tinha carro E mais cedo do que quando eu tinha amigas Que me pegavam em casa Ouviu, Marci? E quando eu fui para a rua Encontrei com todos os meus colegas de classe Não seria do curso, querida? Da Samarim? Não, Marci Meus companheiros de classe Os operários Os vendedores de jornal Os varredores E eu A secretária da Icomoda Todos os pobres juntos Eu acho que eles sim tomaram café da manhã Mas eu não, Marci Você não sabe o que é subir no ônibus madrugando Sem tomar café da manhã Eu dormi, Marci Eu dormi Se não fosse por uma pobre que estava ao meu lado Que me levantou com uma ombrada Eu teria acordado na casa do motorista lá Não, Marci Isso não pode continuar Bom, então fale com ela Você já sabe o que tem que fazer Marci Eu já pedi para falar com ela Mas ela não quis me dar nem um segundo Insista Mostre que está chegando cedo Que está somando pontos Para melhorar a sua situação Marci, mas ela já me viu aqui Eu encontrei com ela quando cheguei Estava com as do quartel Mostrando seu carro novo Ah, né? E onde estão? Dando uma volta pela cidade? Não, Marci Estão reunidas na sala de reuniões Ah, que elegantes